Mais uma vez o governo dá uma demonstração de nervosismo, quase um desespero de tentar resolver o problema da inflação e da alta dos combustíveis. O governo vem novamente com a política de desorganizar as finanças públicas e não apenas desorganizar as suas próprias finanças do governo central, mas também desorganizar as finanças dos estados e municípios, porque esse é o objetivo desse projeto e dessa PEC que visa reduzir o ICMS dos estados e municípios, cobrado sobre a gasolina, os combustíveis e energia elétrica e ressarcir esses estados e municípios até o dia 31 de dezembro. E aí fica evidente o objetivo eleitoreiro dessa proposta, porque outro não é o objetivo. Se fosse realmente com o objetivo de reduzir o custo dos combustíveis, o governo deveria rever a política de paridade internacional dos preços da Petrobras, que foi iniciada lá no governo do Michel Temer e que levou aquela greve dos caminhoneiros de 2018, aquele brutal aumento do óleo diesel. Agora, como vem novos aumentos, o governo vem e fala, não, o problema é internacional. Não é internacional, não é internacional, não é internacional porque aqui no Brasil a Petrobras produz petróleo muito mais barato que os outros países e é produzido por uma empresa do governo, cujo controlador é o governo. Não venham dizer aqui que o controle está na mão dos minoritários, mas é isso que vem fazendo o governo, explodindo os lucros dos minoritários, 106 bilhões de reais no ano passado, 45 bilhões de reais nos três primeiros meses desse ano, transferência do povo para uma meia dúzia de maganos. Isso tem que acabar. Se quiser resolver a inflação, o custo de vida, o preço do gás, o preço do óleo diesel, o governo tem que mudar a política de paridade e tem que fazer com que a Petrobras seja importadora de petróleo, de óleo diesel, porque é aí que ela pode fazer um mix de preço e reduzir os valores. Eu me lembro muito bem, senhor presidente, que na época do governo Dilma estava a 120 dólares o barril do preço do petróleo no mercado internacional, mas era 3,50 aqui na bomba de gasolina. E hoje, os mesmos 120 dólares o barril são 7 reais na bomba de combustível. Portanto, o que está errado é o preço da Petrobras. É aí que tem que ser mudado.